Boa tarde leitores do Portal Mais Tupã, estamos na tarde deste sábado aqui na Escola José Mares, onde vai ser inaugurada daqui a pouquinho a ampliação dessa escola municipal. Estou aqui com o prefeito Caioque, prefeito Caioque, um sábado de vários eventos, agora há pouco o senhor estava lá no Elias Knares, no ginásio municipal, onde os times de Tupã venceram as partidas de basquete hoje, e agora já na inauguração da ampliação da Escola José Mares. Realmente, Diego, boa tarde a você, a Mário e a todos do Portal Mais Tupã. Como é bom poder voltar a essas atividades, como é bom poder ter o dia, a agenda, durante a semana, final de semana, tão extensa, com tantos compromissos importantes para a cidade. A pandemia, confesso, que no fundo está dando um pouco de depressão, ter que ficar em casa, ter que ficar isolado, pensando somente em situações difíceis, e quando a gente retoma essas atividades, a gente realmente fica muito feliz. Pela manhã tivemos o evento Retoma Cultura, vários anúncios importantes para a área cultural, mais de 200 mil que a prefeitura, com recurso próprio, vai estar investindo nos artistas da nossa cidade, quase 500 pessoas serão contempladas com isso. Nós tivemos o Tupã Basquete acompanhando a emoção do jogo, o começo foi fácil, depois a gente teve realmente uma briga grande, mas aí com a nossa torcida, graças a Deus, deu certo. E agora, a integra da ampliação da escola José Mares. Quando eu assumi a prefeitura de Tupã, eu lembro que nós tivemos aqui uma reunião junto com os pais e mães. E nessa reunião, a principal aflição era a ampliação dessa escola com mais salas de aula. O que se tinha na época que nós fomos fazer o levantamento, os pais estavam realmente até revoltados. Por quê? Fazia cerca de dois anos que se prometia, se prometia, e nada era feito. E nós tínhamos, a única coisa na Secretaria de Planejamento, falava assim, não, já está tudo pronto. Na hora que nós fomos pesquisar, a única coisa que tinha era um ofício do antigo secretário pedindo para construir quatro salas no parquinho que fica ali atrás. Ou seja, esse terreno não era considerado. Nesse parquinho, isso primeiro que não podia ser feito. E o secretário, a arquiteta falava até na época, gente, não pode. Não, não, mas... Não pode, por quê? Porque toda área construída tem que ter o seu espaço permeável da chuva. E ali não permitia, porque ia inclusive contra o plano diretor. Mas aí, enfim, conversamos e falamos, não, vamos fazer algo adequado. Aqui nessa área que nós estamos, tinha sido ganhado há cerca de quatro, cinco anos atrás, o recurso para a construção de uma creche. Mas, o antigo secretário desistiu do projeto, falou da não necessidade. O recurso da creche acabou voltando. E com isso, a gente ficou com esse terreno livre. E foi aí que nós tivemos a ideia de fazer aqui a ampliação. E fizemos com o recurso próprio da prefeitura, mais de 800 mil reais investidos. E ficou um espaço muito bonito. Um espaço realmente que toda a comunidade ficou encantada, com banheiro, sala para professor, as quatro salas de aula novas, enfim. O que realmente vai fazer com que esse local fique ainda mais bonito. E agora, nós estamos tendo a volta às aulas e essas salas já estão sendo utilizadas. Nós tivemos aí que mudar o dia da inauguração por conta da chuva, porém, esse espaço já está sendo usado pelas nossas crianças. Um espaço muito bonito, um espaço realmente que ficou adequado. Se vocês forem ver depois a sala de aula, depois da inauguração, vai ver como ficou lindo tudo isso. Então, ao invés de fazer apenas as quatro salas, o prefeito... Seria ali, olha. Que seria na parte de baixo, vamos mostrar aqui. Na verdade, não poderia, né? Eu acredito que estavam tentando ludibriar a população. Falando, ah, vai ser aqui. Mas não podia ser aqui, porque no caso é esse espaço aqui. Então, queriam pegar apenas esse espaço aqui, que era o único espaço que tinha dentro da escola, e construir quatro salas aqui. Era a única coisa que tinha, era um ofício pedindo para fazer isso. Não tinha projeto, não tinha absolutamente nada. E por dois anos os pais foram enrolados com isso. E nós falamos, olha, os pais estavam até bravos. Nós falamos, estamos assumindo agora, mas nós queremos, nós vamos realmente fazer algo planejado, adequado e correto. E aí que nós conseguimos, com esse novo terreno, fazer a ampliação daquelas quatro salas lá. Sem contar que aqui seriam quatro salas minúsculas, né? Porque o espaço é um espaço de um parquinho apenas, não muito grande. Exatamente, ia ser um negócio totalmente abafado, né? Tirar essa área permeável desse terreno, que ia confrontar o nosso plano diretor. Então, aí nós fizemos algo realmente adequado ali em cima. Esse acesso, né, que nós tivemos que fazer. E, como eu disse, com recursos próprios da prefeitura. E já dentro das normas de acessibilidade, normas do AVCB? Tem a rampa para o lado de lá, a escada aqui, enfim, tudo adequado. Então, essa é uma, além de fazer apenas as quatro salas, está toda uma ampliação na estrutura de ensino, né? Dando condições para os professores, para os funcionários da escola e também para as crianças, né? Exatamente, agora a gente pode ter, desenvolver na cidade de Tupã, uma escola realmente bonita, uma escola ampla. E uma escola que dê condições de estudo para as nossas crianças. E isso, com certeza, nos motive muito. E, o mais importante, feito com recursos da prefeitura, né? Recursos próprios. Aqui não tem recurso federal, não tem recurso do Estado. A gente está brigando muito, indo atrás para conseguir cada vez mais. Porém, tudo isso aqui que vocês estão vendo é realmente com recursos da própria prefeitura. Perfeito. E qual foi a... podemos dizer assim? As salas são iguais, ou seja, todas já bonitinhas, com a lousa, as carteiras, tudo colorido, bonito, organizado. O cheiro de novo, né? E já está sendo utilizada essas salas. Quem está em casa não pode sentir o cheirinho, mas cheirinho de coisa nova, né? É, isso que é gostoso. Perfeito, mas qual é o segredo? Porque a antiga gestão, que até prometeu essas quatro salas, reclamava que não tinha verba para nada, nunca tinha dinheiro. Ah, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem dinheiro. E como que a prefeitura conseguiu, com recursos próprios, fazer essa construção? Na verdade, a gente tem, lógico, o recurso para cada área, para a cultura, turismo, desenvolvimento econômico, enfim. E na área da educação, a gente precisa realmente elencar as prioridades. A educação representa 25% do orçamento. É algo significativo. Mas o que a gente fez, quando assumimos junto o professor Waldir Berti? Antes, o que os professores muito reclamavam, é que as decisões da Secretaria da Educação vinham a se goela abaixo. Que nem, por exemplo, vai construir laboratório de informática. Construía-se, sendo que existiam outras prioridades mais emergentes nas escolas. Essa foi uma das polêmicas, inclusive, que se construiu, mas não se utilizava. Exatamente. Então, por conta disso, nós falamos, não, vamos ouvir as escolas. E a prioridade dessa escola, a prioridade dessa comunidade, eram essas quatro salas de aula. Então, ou seja, se investia, mas se investia, é uma forma de planejamento. Não estou aqui para julgar nesse sentido. Mas o que nós escolhemos é o que a comunidade, o que a escola tem como prioridade para ajudar nisso. Eu lembro que uma diretora de escola me relatou, falou, Caio, está se fazendo laboratório, computador, isso, aquilo, mas às vezes o papel higiênico que vem aqui, ele praticamente dissolve na mão das crianças. Tinha paredes que tinham mancha nas paredes, porque a criança pegava o papel, dissolvia, na hora que ia se limpar, e limpava na parede. Olha o absurdo que chegava. E, graças a Deus, a gente conseguiu, ou seja, numa licitação de papel higiênico, qual a exigência? No mínimo, tem que ter folha dupla. Ou seja, melhora a qualidade do material. Você não pode direcionar numa licitação, mas você pode fazer exigências... Exigir a qualidade. De qualidades. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu... E o que a gente está fazendo de investimento em escolas, todo ano, eu faço questão de passar junto com o nosso secretário de educação, o professor Waldir Berti, em todas as escolas. Ouvir e elencar as prioridades. E é lógico que a gente queria... O que eu falo? Quando eu vou numa escola, tem vários pedidos, mas eu sempre falo, diretora, professores, coordenadora, me elenque três prioridades. As três prioridades a administração vai avaliar. E sempre elas falam, a prioritária, mais duas, e fora as outras situações. Então, elencando prioridade, a gente vai resolvendo os principais problemas e conseguindo avançar. Então, essa é uma forma diferente de gestão com a participação de quem está na ponta da linha, que são os educadores, são os diretores, as coordenadoras. Exatamente. É isso que a gente defende e acredita. Obrigado, prefeito. Vou deixar o senhor ir lá, que acho que a cerimonial já vai começar. A gente já começou a ouvir o Emerson e o Ami, Xuxu, que é o mestre de cerimônias dos eventos desses 92 anos de Tupã. Já começou a falar. Vamos ver se a gente consegue localizar o professor Valdir, secretário municipal de educação. Então, estamos vendo o espaço da escola, bonito, decorado já, pronto para essa inauguração. E também com uma grande área verde, que as crianças vão poder desfrutar, vão poder ter contato com a natureza, que faz parte de todo esse processo de amadurecimento, de crescimento das crianças. parça que eu te dou. Estamos seguindo, encontramos aqui o vice-prefeito Renan Pontelli. Renan, estivemos com o Caio lá dentro, a escola ficou bonita, a escola pronta para ser usada. E o mais importante, foi produzida, foi construída com recursos da prefeitura. Isso mesmo, Diego. Primeiramente, boa tarde a você, a Mari, a todos que estão nos assistindo através do Mais Tupã. A escola ficou muito bonita, quero cumprimentar os professores, diretores, coordenadores, que fizeram, que acompanharam essa obra, junto com o nosso secretário, o professor Valdir Berti. E nada melhor do que fazer a inauguração de uma escola num dia depois do dia dos professores. Algo muito emocionante, gratificante. Foi terminado durante a pandemia, durante o período de Covid. Então, durante todo esse período, nós não paramos. Mais um prêmio para a população, essa zona leste aqui, que é a região que mais cresce na cidade de Tupã. E nós vamos colocar a infraestrutura para que acompanhe o crescimento populacional. Então, nós somos muito felizes, muito alegres com essa inauguração aqui, com essa ampliação. E tenho certeza que a população também está muito contente. E hoje, já é o segundo evento oficial. Você também, como prefeito, estava no jogo de basquete, que acabou agora há pouco, né? Com certeza, Diego. Estivemos no Retoma Cultura de manhã. Fomos juntos lá, você também estava, assistindo basquete. Que emocionante. Que prazer ver o Tupã brilhar no esporte. Eu que gosto muito do esporte. As meninas jogaram muito. Parabéns pro Tupã Índias. Agora, nós vamos aqui na inauguração da ampliação da Escola José Mares. E depois tem mais. Tem o... Tem rodeio à noite. Tem rodeio virtual à noite. Então, a gente não para. Mês de aniversário da cidade, cheio de inauguração, cheio de coisas boas. E graças a Deus, é isso que nós precisamos. Saindo desse período mais crítico do Covid, já estamos num momento muito mais tranquilo. Com os hospitais vazios. Pessoal, parece que a maioria já aprendeu a usar máscara, mesmo quando não tem tanta fiscalização. Isso é importante pra que a gente consiga se livrar dessa pandemia de vez, né? Com certeza, Diego. A gente vê, às vezes, algumas informações que cidade A, cidade B voltou. Mas Tupã não. Tupã, o número de pessoas transmitindo são 10 pessoas. Então, o número baixo, graças a Deus. E é o que você falou. É a consciência da população. A pessoa usa máscara, álcool em gel, mantendo alguma forma de distanciamento. Nós estávamos lá no jogo, todo mundo de máscara, todo mundo comportado. E é assim que tem que se manter. Enquanto esse vírus vai acabar, nós estamos acostumando a viver dessa maneira. Tenho certeza que a população está contribuindo muito pra que o número de pessoas com Covid diminua. Isso aí, Renan. Obrigado. Obrigado. E vamos aguardar que já vai começar, né? Obrigado, Diego. Obrigado, Mari. Obrigado a todos vocês por sempre estarem acompanhando a gente. Então é isso aí, pessoal. Estamos seguindo aqui. Daqui a pouquinho deve ter início essa cerimônia de inauguração da ampliação da Escola José Magues. Lembrando, há pouco, então, tiveram jogos de basquete lá no ginásio Elias Knaifes. O Tupã Índias Basquete são treinados pelo professor Clayton. Venceram o time de São José dos Campos nas três categorias disputadas na tarde de hoje. No Sub-14, Tupã ganhou por 98 a 17. Também ganhou no Sub-16 por 56 a 47. E também ganhou no Sub-18 por 56 a 49. Então o time de basquete de Tupã também foram vitoriosos na tarde deste sábado. Antônio Brito, Cláudia, a Aparecida da Silva, do Presidente da Câmara Municipal, Eduardo Chiguelo, Governador Pastor Mieser, do Senador Lucas Atomu, Paulo César Soares e Renato Fresnena Del Mori. A todos nós, muito obrigado. A Dra. Claudinha também presente aí. Muito obrigado pela presença e também a presença dos secretários municipais neste evento que faz parte das comemorações dos 92 anos da nossa cidade de Tupã. Também o agradecimento aos membros da empresa escrita, falanda, televisionada, também os portais de notícia. O nosso muito obrigado aos servidores públicos que estão colaborando aí na organização deste evento. Também dos assessores parlamentares. O nosso muito obrigado pela presença. Lembrando que hoje realizaremos a inauguração da aplicação aqui da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professor José Mares. Então, dentro de alguns instantes, vamos ter o início da cerimônia de inauguração aqui da ampliação da EMEF, professor José Mares, que fica localizado aqui na Zona Leste de Tupã. Música 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 Essa inauguração faz parte do cronograma dos eventos em comemoração aos 92 anos de Tupã que tem como slogan, é Tempo de Prosperar. E nós vamos falar aqui sobre essa inauguração, sobre essa ampliação com o professor Waldir Berg. Professor Waldir, quando se inaugura uma ampliação de uma escola, quando se dá mais condições para os professores trabalharem, é uma melhoria inigualável na educação, né? Diego, olha, é o que você acabou de falar, a educação está em festa, né? Tupã está em festa, Tupã está marcando, assim, a partir do mês de outubro, todas essas inaugurações e a educação não ficou de fora. Nesse um ano e sete meses de pandemia, nós trabalhamos, revitalizamos a escola, pintamos e construímos. E agora, Diego, é hora de nós colhermos isso. Então a educação está de parabéns, a educação está em festa. Vamos ligar só um pouquinho para a gente sair do sol? Sim, claro. Serão assim, Diego, mais quatro salas para oferecer para as nossas crianças uma educação de qualidade maior. O que nós queremos é isso, que as nossas crianças sejam bem atendidas, que as nossas crianças venham para a escola, que as nossas crianças aprendam e que as nossas crianças, acima de tudo, sejam muito felizes. Obrigado. E é impossível a criança poder aprender, poder ser feliz na escola se ela estiver numa sala que não é adequada, ou numa sala super lotada, ou num ambiente que não seja agradável. O ambiente educacional é fundamental na educação. Olha, a gente diz o seguinte, Diego, perfeitamente. A gente diz assim, olha, a criança não é só cognitivo, né? A criança, ela é a parte motora, a parte física e a parte emocional. Então a criança tem que chegar numa escola bonita, uma escola que ela se sinta com uma extensão da casa dela, né? Por quê? Porque isso ajuda a criança a ficar entusiasmada, alegre e ela aprende muito mais. Aliás, eu sempre costumo dizer que a etimologia da palavra escola vem de escolia, que significa lugar de gente feliz. Então escola não é para sofrer, não é para castigar. Escola é para a criança aprender, para a criança se desenvolver, para a criança se relacionar e para a criança ser feliz. Obrigado, professor Valdir. Vamos deixar que já vai iniciar esse evento. Então vamos ter início já já desse evento de entrega, de inauguração da ampliação da Escola Municipal José Mares. Voltamos daqui a pouquinho com o evento de inauguração.